Música Rion vs Kham, primeira semifinal da noite Rion pediu pra começar Sua de bag, sua de bag Não, tá suave, não pedi Não, é eu que começo, mano Eu ganhei, eu começo Foi mal, foi mal, é porque, mano Eu confundi o bagulho Kham pediu pra começar, velho Kham pediu pra começar Pode pular Então vamo lá com a chorrada Chuma de bag Eu quero ver, eu quero ver Eu começo mais uma vez Essas são minhas ações Cê começa mais uma varz É porque não foi escalado pra Liga dos Campeões Por isso que essa é minha investida E na Liga dos Campeões O Kham é o campeão da Liga Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ei Cê falou que eu não fui escalado pra Liga dos Campeões Na moral, eu mato conde de Nassau Essa é minha Liga das Nações Cê não entendeu, você idiota Cê falou de ação nessa sessão Porque já deu a sua cota Não é Liga das Nações Eu vou trincar o seu crânio Liga dos Missins Eu te matei Freestyle instantâneo Truta, cê tá ligado Que seu papo é maleável É por isso que Riondo Eu mato MC que não tá instável É por isso mesmo que cê não entendeu Cê se comprometeu e por isso que você vaza Aqui não é instantâneo Você não é CupNoodle, então vira CupNiggles e volta pra sua casa Mas cê já mandou essa rima Volta pra sua casa que rimando desanima Essa é a turma Decapitado na guilhotina É por isso mesmo que cê não entendeu Você se comprometeu e tá metendo São Miguel Cê falou até de batata Por isso que cê idolatra Você é batata doce Tá em bate do meu pé Eita, mano Os caras falam que veio a D no meio da batalha, velho Mano Puta que pariu, parça A D no meio da batalha É a mesma coisa que cê tá lá com a mina na cama É entra a sua mãe no quarto, tá ligado, velho Aí cê fala Porra, mãe E aí, cortou a brisa, ladrão 1 a 0, Rion, acerto Terminou, começa Boa, boa Bora lá DJ Yosh Dominando as paradas É por isso mesmo que cê não entende Na base você aprende E cê vai perder perante esse improvisado Não é nuggs E eu tô mais para a naga Tô portando o renegante Matando os porre negado Tio, assim que encaixa Cê não tá na faixa Sabe que a Kiosho é ligeirinho Então na base você volta pra sua Então chama o Nagato e segue O seu caminho Não, você não é o Nagato Por isso que rimando Perdi no confronto Você é anime Eu sou vida real Puxa papo de anime Cê é um naga tonto Então volta pra casa Por isso rimando agora Cê não anima a plateia Suas rimas são tontas Por isso que tontas É a estrutura das suas ideias Ele falou de anime Ele vive o cine Sabe porque eu tô na disciplina Só que hoje o clima tá ameno E vai esquentar Você fala de anime Com as ponte Cê não anima, tio É assim que faz Cê não é sagaz Sabe que agora eu tô na sessão Só que se eu falei de ameno Eu tô desenvolvendo Então faz uma menção Com o seu clima de monção Eu animo E eu também te desanimo Por isso rimando Eu sou intuitivo Cê quer animal Cê quer se desanimal Vou brincar com as emoções De um menino emotivo Se eu voltar pra casa Aqui cê é muito fraco Por isso rimando Eu causo sua cicatriz Sou muito bom no rap E sou muito bom na tech Eu não desanimo Eu animo disso É por isso que cê nunca entendeu E você não tem argumento Cê vai brincar com as emoções Sou menino do pijama listrado Minhas emoções Eu já perdi faz tempo É isso que cê não consegue entender E agora tudo Cê não tá pronto pro ringue O seu rap não é ilustre nessa batalha Porque cê não conhece Minha própria lista de Schindler Vai tomar fatality na boca Você só marca a touca Por isso que rimando Essa é inchedida Eu sou seu contra-argumento Cê perdeu os sentimentos Que coincidência Também vai perder a sua vida Cê volta pra casa Que cê vai tomar o pau Por isso rimando Eu mato na improvisada Infelizmente vai perder Tudo que teve Tudo que você teve Nunca valeu de nada Nossa, isso foi fatality Sabe por que na batalha Agora eu tô tomando bem Cê vai perder Porque aqui eu tô sem alma Não me pede calma Porque de vida Eu não tô sem Mas calma que você vai perder Nessa batalha Aqui cê deu falha Por isso que tomo um pau Acaba com a minha vida Você perde na batida Você é a mulher de ló Não é sem Perdeu seu salto Você não tá sem Você é um zen ninguém Por isso que rimando Esse é meu argumento Você é sem Você é san Você é Daniel Você é caretequid Eu ganho esporte sangrento Então calma sua boca Que cê tá tomando um pau Por isso rimando Agora eu te apago Satisfação família É licença pra chegar Só porque sempre que eu chego É pra fazer está... Por favor coloca agora minha caneca Caraca família Na moral velho Que batalha foda Voltação na tela Segundo round Cabuloso O Rian atacou E o Khan respondeu Então mano Temos aí Voltação encerrada Rian Próxima fase Satisfação vem Mostra demais mano Tá ligado É isso mesmo Tamo junto É demais Tamo junto Salve aí pro Manuguinho também Que pediu um salve Tamo junto Boa 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 Valeu Khan Valeu Rian Até a próxima Quando lanço esses cactos Esse palco se distraem em chão Muita vibe nessas caixas Todos eles por hoje É que eu sou da lama Iaiaiai A luz da sirene Já não me procura mais